Música 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 Bruno, só tá assim? É, tô só, tô só bubbling A música Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com um convidado super especial Que nunca apareceu aqui no canal, palmas Quase o, né? Vou que, cocô E ai, Bruna do canal Ideias mais, não é mesmo? Então já vai lá, se inscreve no canal Dele, aqui no na 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 descrição Aqui na descrição tem um link que vai lá também pro vídeo E ai tem um link aqui na descrição pro vídeo No canal dele, que nós gravamos a música Mercy de Chonens De Chonzinho, que ele é muito fofinho E gravamos a música dele, falamos muito A gente não falou mal dele, mas a gente falou uma verdade Umas boas verdades sobre ele Mas tá bom, vai lá pra ver, vamos olhar É, mas você tem que ir lá ver, não tem como E ai tem muita dica de inglês lá também Que no caso, foi o que ele roubou mesmo o quadro do meu canal É Entendendo a música em inglês, ele roubou, mas na cara dura mesmo Você pode falar, roubou A gente está na segunda-feira hoje, porque É gente, hoje é na segunda, yeee Eu falei com vocês que eu Tinha parado um pouco com Entendendo a Música Eu queria me repaginar, fazer uma coisa diferente Enquanto ainda estou nesse momento Ele falou, vamos gravar, Entendendo a Música E tal, o ultimo que a gente gravou ficou muito legal Foi os kits do Shaw também Show, não sei, dá uma olhada no link aqui Que tá maneiro legal E ai a gente está fazendo isso excepcionalmente Na segunda-feira, ainda não voltou O quadro de vez, mas vai voltar Muita gente pergunta assim, tinha um quadro, abandonou Ainda não gente, vai voltar, fica calmo E ai pra você já receber os próximos vídeos Você se inscreve aqui no canal Que eu já bato vindo primeiro hoje, você se inscreve no canal Já clica em gostei, porque você vai gostar Se você não gostar da música, clica em gostei, porque não tem problema Entendeu? Ninguém vai te cobrar esse gostei Você pode clicar ele de boa, tá? E ai vamos a música de hoje, que é Como vocês viram no começo, nossa encenação maravilhosa E assim, eu sempre gosto de fazer um background Assim, do meaning da música Do sentido, eu falo sentimento, nada a ver Do sentido da música, e do sentimento também Pode ser, só que essa música Fala pra gente qual o sentimento da no sentido Mas mesmo assim, a gente conseguiu tirar aqui uns Iriamos, umas expressões Pra tentar ajudar vocês, mesmo com a música Não muito favorecida E ai, nós conseguimos tirar umas expressões legais Que podem te ajudar, então vamos lá Primeira frase, não, não é a primeira frase Da música, que é Hey, I was doing just fine before I met you Met you Gente, eu não sou cantora, tá? Mas a gente vai tentando I was doing just fine before I met you Então, doing just fine O que que é doing fine? Não é fazendo Não tem nada de fazendo Doing fine, I'm good, I'm fine Pode perguntar a uma pessoa, how are you? Ou você pode perguntar, how are you doing? I'm doing just fine É, só usar o dele Isso significa a mesma coisa Hey, I was doing just fine before I met you I drink too much and that's an issue An issue Primeiro que... Fala que ele tem problemas com bebidas É, isso Foi ele que falou lá naquele site Genius.com que eu sempre falo dele pra vocês Eu sei Mas lá no final tem a palavra issue As pessoas geralmente tentam traduzir issue Como problem, como problema Mas não é simplesmente um problema É uma questão, alguma coisa É uma coisa que engloba mais coisa Que simplesmente um problema É uma problemática, na verdade Isso, hein, Laura É uma questão Sinistra Então é como se fosse um issue Tem vários problems Como se fosse isso Isso, exatamente É uma coisa que tá dentro do outro Vários traumas, várias coisas É I know it breaks your heart I know, I know it breaks your heart Breaks your heart no caso seria de partir do seu coração Break, sabemos que é quebrar Mas nesse sentido é de quebrar metaforicamente Partir o coração I know it breaks your heart E aí, logo em seguida vem A move to the city in a broke down car Ou seja, em inglês quando você quer falar Que algo quebrou, parou de funcionar Você usa o verbo break E você usa o phrase over breakdown Tá? Então aqui o breakdown, ou seja, o phrase over Virou um adjetivo Ao invés de dizer que My car is broken down Eu coloquei antes Então ele diz A breakdown car Virou um adjetivo Tá? Beleza? Pode fazer isso à vontade em inglês Por exemplo Break up Quando você termina o relacionamento Break up Tá? Aí você pode usar o break up como substantivo também Ou this is a break up Ou seja, é um fim de relacionamento Então pode brincar Para as dicas aí É show de bola Now you're looking pretty in a hotel bar Looking? Aqui é olhar? É, então explica pra galera aí Looking pretty You're looking pretty today No caso não assim Porque no caso ele é um homem Então ele não tá looking pretty Mas se fosse para mim Ou para uma outra mulher You're looking pretty today No caso seria de É você tá bonita Só aparência Só aparência Só aparência isso Você usa o look Toda vez que você quer dizer Como a pessoa está aparentando Aparentando momentos também Parabéns E aí você pode falar dessa palavra Que também muita gente confunde A pronúncia Ah, é? Hotel Muita gente fala hotel Em inglês Mas é hotel É igual português A cílula tônica é hotel 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 E lembre-se Tem o N no final Hotel Ok E aí tem a diferença Pro hostel Que a gente fala Isso Em português Hostel Justamente E aí você vai se sumir A gente fala hostel Você fala hostel Hostel É, isso aí E no caso em português a gente fala rosto É, a gente fala rosto A gente tá falando porque É de mentira É de mentira Foi ótimo É de mentira E agora vem o refrão que é So baby Pull me closer Essa parte é a primeira Que vamos lá Que temos a grande Problemática Push 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 Pull Push 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 Pull De novo Push Pull Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Pra não confundir isso aí Gente Close Closer Não é do verbo fechar não É o adjetivo Close Só que a pronúncia é o som de S Close Quando é adjetivo Então ó Close É perto Então Closer Mais perto Ok? Do R e do cooperativo Closer Que aí você não fala more close Não, não fala closer porque é o adjetivo curto So baby Pull me closer In the back seat Of your rover E aí já pode botar a próxima frase Que é That I know you can't afford I don't know you can't afford That Rover Range Rover Todo mundo sabe aquele carrão Que ninguém vai comprar Inclusive a pessoa dando vídeo Range Rover E aí Quando você não tem condições financeiras Pra Comprar algo Você usa O Afford I can't afford I can't afford To buy a Range Rover For example This is a trip sentence I can't afford É verdade Tipo Verdade mesmo É In the back seat of your rover That I know you can't afford Pull a sheet right off the corner Eu to dizendo Pull 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 Isso Então ó Você vai puxar Tem aquele lençol que tá lá Sheet Aquele lençol que tá lá Então vai puxar Porque sabe o que vai fazer na cama É um outro canto É um outro som É um outro som Só que olha só Sheet A pronúncia sheet Com som do i que a gente tem em português Porque são dois es É a comparação de dois es Se você tá em dúvida Na pronúncia dessas palavras Dá uma olhadinha No vídeo que eu fiz aí Lá no meu canal Dá uma olhadinha lá Mas é o seguinte É sheet Mas sheet É sheet Pull the sheets right off the corner Próxima frase Continuando nesse assunto de lençol Tudo mais Of the mattress they stole Mattress Seria colchão Então do colchão Que você stole É o passado de steal Que é Roubar Então já tão fazendo muita erro nesse vídeo Né? Nesse vídeo, nessa música É o mesmo, cara Eles pegam fogo Enchevam Ninguém falou que ele queria Ela até viu só E aí, continuando From my roommate Back in Boulder Back in Boulder Back in Boulder Ah, ela roubou o colchão Da roommate Da roommate Quem não sabe que é roommate Eu sou colega de quarto Não é que você divide seu apartamento Que inclusive eu tenho um vídeo Falando sobre o meu quarto de quarto É, eu não queria Que inclusive é roommate mesmo Que foi lá nos Estados Unidos É, exatamente Então from your roommate Back in Boulder Back in Kentucky É, back in the UK Ok A Boulder é uma cidade No Colorado Mas nem que você esqueceu Ela é bem Eu nem sei Eu nem sei Tem especial sobre boulders Entendeu? Só que o especial é que É um lugar que tem tipo Muita gente riquinha Com festa Que bebe muito e tal Mas eles simplesmente Eles quiseram botar um boulder Aí na porta Porque ele é tão afim E aí a última parte dessa música Na verdade você vai fazer a primeira parte Porque aqui não tem muito mais coisa Mas é a coisa mais ainda doida Entendeu? We am ever getting older No caso tem duas coisas pra você falar aqui Que é o and Que pode significar muitas coisas Como am not, are not, have not, has not Assim fica muitas e muitas coisas Eu tenho um vídeo É sempre negativa sobre isso É, sempre sobre negativa E aí eu tenho um vídeo Vou deixar aqui no card aqui na descrição Que é só sobre essa palavrinha E aí você dá uma olhada lá Então na verdade ela tá falando uma coisa Que ela tá negando E isso que você precisa ter em mente We am ever getting older E aí temos um ilha Uma expressão com get Que é getting older Getting older Nesse caso getting Tá dando a ideia de você se tornar Becoming Então getting older Ficar velho Simplesmente isso Você não fala stay older Tipo stay é no caso de É mais pra Permanecer Permanecer Mas pode ser que vocês procurem Achem que tem um sentido por trás Mas está escrito nas estrelas Não sei né Vai lá vocês acham alguma coisa Se vocês acharem e falam Que é gente Não achou sentido né Não, nenhum Vai que tenha algum sentido Nunca vocês sabem Mas aí vocês deixem nos comentários Se tiver alguma dúvida Sobre algum idiom Alguma expressão Vocês deixem nos comentários também Algum verbo Alguma palavra Alguma pronúncia Que ele vai responder pra você Tipo tô passando trabalho pra ele Ele responde Ele responde Ele assiste todos os vídeos E fica lá Ele olha todos os comentários Todas as pessoas tocam É a mesma de comentários É Então é isso gente Espero que tenham gostado Corre lá no canal do Bruno também Pra ver o vídeo que a gente fez Do... Tchau meu É verdade ó Esquece lá no meu canal Não esquece de lá E dá like no vídeo lá também E dá like no vídeo aqui Se você ainda não deu Dá like agora A gente vai embora E segue a gente nas redes sociais Eu sou Cíntia Sabina em todas elas E eu sou o Bruno Insight no Instagram E ideias marcha em todas as outras E gente eu quero falar uma coisa rapidinho Quase esqueci Que a partir de agora Nessa segunda-feira Depois desse vídeo tá lançado Comra lá no meu Instagram Especificamente no Insta Cíntia Sabino Que hoje eu tô lançando outro sorteio lá no meu Insta De livrinhos de inglês Deixa eu ver esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês E aí os livrinhos são esses daqui ó É um pra você treinar o inglês Tem palavras cruzadas Essas brincadeiras assim Pra você ir aprendendo tipo brincando E aí tem uns quiz aqui dentro É muito legal Muito fácil Ele vai participar também Então cuidado E esse livrinho também Que é pra você aprender inglês da forma correta Que aí tem muita dica de gramática Que é coisa de gramática mesmo E aí tem tudo ó Tipo ele dá um tema E aí ele coloca exercícios do lado sobre isso E aí se você quer ganhar esse livrinho daqui Corre lá no meu Insta Eu vou deixar aqui na frente de Bruno A foto de quem já ganhou o sorteio Olha aqui Olha a cara Pode ver se não tem problema Essas aqui são as meninas que ganharam o último sorteio que eu fiz Que eu surti em 2020 desse daqui Corre lá no Instagram pra você ver as regras e tudo mais E pra ganhar isso aqui Tá bom? Ó começa hoje Então vai lá e corre e vai ganhar essa oportunidade Então um beijo gente Tchau Tchau